Prefeitura, antes o senhor fala também, você de certa forma desabafou quanto as críticas da oposição. O que tem dito do prefeito? Como é que o senhor tem visto essas críticas de setores da própria oposição aqui no município? É simples, é porque eu até entendo, porque a política, ela é muito importante para quem faz política, mas a politicagem também, ela tem hora que quer roubar a cena. E aqui em nosso município, já estou oito anos, eu considero a frente de uma gestão, e nunca tive a solidariedade de uma oposição em poder nos ajudar, que a oposição também, muitos deles estão eleitos, então eles têm a obrigação de trabalhar para o povo. Não vivei, apenas falando de mal do prefeito e da gestão do prefeito, de quem é amigo do prefeito, entendeu? Eu acho que é importante, imaginem se esses votos que saíram da oposição, por deputados deles, tivessem que trazer algum investimento para a nossa cidade. Como isso seria importante? É o povo que ganha. Então eu acho que a política, ela tem que ser finalizada após a eleição. Eu entendo que até depois da eleição existe oposição, existe situação, mas que se entendam, que trabalhem, em vez de estar com críticas, com picuinhas, em verdades, que isso não leva a nada. Você imagina você viver trabalhando, você viver fazendo as coisas acontecerem. A população, nesse gesto que você pôde presenciar aqui, de solidariedade pelo trabalho que tem sendo feito, entendeu? Dos compromissos sendo honrados, e às vezes você só escuta coisas que não condizem com a verdade em nossa gestão. Mas eu entendo, isso qualquer maneira tem um lado bom, porque eu digo a resposta, porque o maior julgamento de uma gestão é as urnas. E isso vem demonstrando, cada eleição que passa, vem aumentando a grande satisfação do povo em poder aplaudir, não é só aplaudir, é acompanhar aquilo que estamos fazendo em nosso município.